Um dos mais belos parques urbanos do Mato Grosso do Sul, Lagoa Cumprida. Quando eu era governador, eu vinha aqui nesse local inaugurar um asfalto e o prefeito da época, Odilon, que inclusive hoje é prefeito, me pediu para construir um parque aqui. O prefeito Odilon, o governador Eduardo e todos nós assinamos a ordem de início para a obra. A empresa já está aqui, dois anos no máximo, nós estaremos inaugurando aqui uma obra aqui de 22 milhões. E com certeza, além de embelezar, isso aqui está no coração de Aquidauana, no meio de todos os bairros e da cidade. E eu fico muito contente de ter feito o projeto, do governo ter feito o convênio, da qualidade de vida, entretenimento, lazer, melhorias para essa população aqui dessa região importante do nosso Pantanal. A importância da sequência desse projeto, a continuidade do governador Eduardo Rida naqueles projetos que são projetos emblemáticos e importantes para as cidades, como o governador Eduardo vem dando. E com certeza o Odilon também tem uma grande responsabilidade com a sua equipe e com todos que fizeram. Nós estaremos aqui inaugurando um dos mais belos parques urbanos do Mato Grosso do Sul. Grande abraço a todos vocês!